Fala galera, ligado no canal sobre skate, resultado da promo 600k Era um sorteio e outro de vídeos lá no Instagram Quem venceu o sorteio, Matheus Klisman, a gente já vai entrar em contato com você Pra pegar seu endereço e te mandar o kit pelo correio E a segunda parte era fazer aquela linha com as duas primeiras manobras que a gente mandou Que era o board from, o backside crooked e a terceira manobra sua escolha A gente recebeu uns 60 vídeos mais ou menos E eu separei 4 pra mandar pra uns amigos, pra pedir ajuda deles Pra me ajudarem a escolher O primeiro que eu curti foi esse daqui, Matheus Foi um dos primeiros a mandar também Board from, uma quadrinha Aí ele passa ali, crookedinho, no corrimão no chão Cro crookedinho Foi pra manobra dele Flip nos slides, saindo de nole e rio flip Muito pesada, técnica Manobra chata de mandar, tem que acertar o pé pra dar um nole e rio flip A outra que eu separei foi essa daqui, Giovanni Viana Passou o spider a mil por hora e caiu de board slide É um board slide from, só deu uma diferenciada, já passou a mil Subiu Backside crooked na caixa Videomaker quase caiu, deu uma balançada ali Virou de fake O cara deu uma olhadinha pra ver se o videomaker tava vindo ainda Foi pro corrimão descendo Cabalero ou board voltando pra switch Não, voltando pra base Se ele voltasse pra fake, pra switch É mais fácil porque o corpo tá girando É bem mais complicado mandar ela assim Outra que eu curti foi essa daqui, do André Fernandes Que eu separei, board from descendo o corrimão Lá na Praça das Águas Embalou, fez a volta, bem de boa Instagram agora tem um minuto, então não precisa sair correndo pra dar uns 15 segundos Crute no banco Deu a volta, o videomaker ficou esperando, não acompanhou Já virou de fake, tá vindo de fake Vai subir a parte de cima ali onde tem o Ruba Arrubou o fone, chegou no Ruba Fake flip tail Saindo de flip e spin Very flip ou flip e spin? Acho que é flip e spin Muito complicado E a outra que eu curti também Foi essa daqui Do Evandro Rodrigues Board left front, parte de cima do banco Deu a volta, uma quadrinha também, galera Se organizando pra dar onde consegue Crucão correndo tudo e arrancando pro outro lado Deu uma diferenciada também Igual o Giovanni que passou de óleo e caiu de board slide E aí ele vai pra manobra dele Hard flip, tail de back Saindo de big spin de back Muito complicado Não vou decidir isso sozinho Vou pedir ajuda aqui da galera O Spolo foi o primeiro que ele mandou o vídeo E ele falou isso aí Bem da hora os quatro vídeos Mas o que mais chamou a atenção pra mim Foi do Giovanni Viana e do Evandro Rodrigues O do Evandro Rodrigues, o hard, o back tail, o big spin Achei bem da hora Mas o do Giovanni achei embaçado O cabalera e o board no corrimãozão Até as manobras que você pediu Pra dar mesmo o board, front e o crooked Porra, o olisão passando Caindo no corrimão lá da Spine Pro crookedinho foi só passando Mas o cabalera achei bem embaçado E é isso Um dos dois que eu mais curti foi o Evandro e o Giovanni Mas meu voto é pro Giovanni, cara Beleza? Valeu, moleque Falou Bom, então é isso aí Voto do Spola Giovanni Viana Por causa do cabalera e o board Vamos pro próximo Vou fazer uma ligação aqui E aí, Moniquinha E aí, como é que tá? Como é que estamos? Tô de boa e você? Tudo certo Diz aí, você viu os quatro vídeos ali que eu te mandei? O que você achou? Pô, eu assisti ali Puta, teve dois que eu curti mais, mano Teve o do Moleque que eu já tinha assistido faz um tempo Do flip tail, big spin, saindo E o do Giovanni Que ele passa de olho de front A spine Cai de board de front Puta, eu não sei agora Eu acho que Eu acho que do Giovanni ficou mais style Tá ligado? Porque ele foi muito no gás, tá ligado? Tipo, ele foi muito no gás E o cabalera Board, assim Foi muito style Foi certinho Da hora Acho que o moleque do flip tail Ele botou o pé no chão, tá ligado? Mônica Mônica julgadora É sério, meu Tipo, eu não sei se ele pôs, tá ligado? Mas dá impressão Mas foi bem louco também Sei lá, eu acho Eu acho do Giovanni mais style, tá ligado? Parece que foi muito na pegada, sabe? O do moleque foi muito devagar O do flip tail Tem o voto, então? É pro Giovanni Eu não sei quem mais vai Você vai pedir o voto aí Mas eu acho que eu voto no Giovanni Eu já falei que esse pole Mandou um vídeo à tarde Ele falou que não ia poder Falar comigo agora E já me mandou um vídeo Ele votou no Giovanni também Ah, imaginei Demorou? Tudo certo aí? Tudo de boa Breve, tocou lá em São Paulo Aí pra gente andar junto Demorou? Vou ligar pro Dudu agora Valeu? Valeu Falou, Moniquinha Até mais Cortei a final da ligação Bom, dois votos Pro Giovanni Putz Eu vou dar o meu ano Só pra ver se a gente cria um suspense Eu vou no Evandro Hard Flip Backside Tail Saindo de Big Spin Que, putz Hard Flip Tail pra mim É uma manobra muito da hora Agora vamos ver se Putz Se a gente empatar Eu não sei o que eu vou fazer Eu não tenho mais pra quem ligar Vou ligar pro Dudu agora Pra ver Em quem que ele vai Se ele for de Giovanni É certo Já o cara ganhou Se for Hard Tail Já Tem que dar um jeito De como desempatar depois Fala, Eduardo E aí, Ab Suave? Como é que estamos? Suave Tranquilo? Tranquilo Tu viu os quatro vídeos Que eu te mandei ali? Vi Vai, quem que é teu voto? Mano, todos são muito pesados Gostei de todos ali Mas eu acho que O mais técnico ali O que eu mais gostei Foi o Evandro Rodrigues Evandro Rodrigues Tu acabou de empatar o negócio Agora eu não sei o que fazer Sério? Sério Caraca Foi style O Hard Tail Saindo de Big Spin Perfeito Style Demorou Esse é teu voto, Evandro Rodrigues? É teu voto Beleza Então, valeu Dudu Valeu Vou colar em São Paulo Vou colar em Campo Grande Uma hora Promessa Tá, demorou Valeu Quero ver vídeo na Mini Faz uma Mini na casa dele Qualquer hora Estou postando em outro Demorou Valeu, menor Para nós Bom Aconteceu o inesperado O Cipolo e a Mônica Foram no Giovanni Eu e o Dudu No Hard Flip Tem o D-back E Big Spin Do Evandro Estão já na minha cabeça Que Eu não vou decidir Sozinho Eu vou dar um jeito Vou falar com a galera Lá da Flip Brasil E da Matriz E vou lançar um kit Para cada um Porque eu não vou Desempatar isso Valeu Esse foi o resultado Da Promo 600K Giovanni Evandro E Matheus Vou entrar em contato Com vocês Para estar mandando o kit Dois shapes Malha da Matriz Tocca da Matriz Truck Silver Então eu vou Vou me acertar lá Com os caras da Flip Brasil E da Matriz Para mandar mais um kit Para o Evandro E outro para o Giovanni Valeu O resultado é Promo 600K Até a próxima Promo Obrigado a todos vocês Que fazem o canal sobre skate Em breve Promo 700K Vamos fazer de 100 em 100 agora E a gente vai fazer Umas paradas mais da hora Tipo essa promoção Que a gente fez de vídeos Valeu Falou Até a próxima Bom rolê a todos